Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e hoje é o sábado, dia 28 de novembro de 2020 e eu vim aqui te trazer as melhores ofertas de passagens aéreas do dia pra você. Hoje eu fiz uma seleção das melhores passagens aéreas desse Black Friday para o Nordeste, nosso incrível Nordeste brasileiro e eu vou te passar todas essas informações. Fica comigo no vídeo que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br se inscreve agora pessoal porque você não pode perder de fato nenhuma promoção de passagem aérea, plantão da Black Friday, dica de viagem e muito mais. A gente pega a seleção das melhores promoções que estão rolando no momento e traz diretamente pra você sem enrolação, ok? Além disso, não deixe de se cadastrar na minha lista VIP, é totalmente grátis. É o segundo link na descrição do YouTube. Você coloca seu nome, seu e-mail e eu te vi dicas exclusivas e é claro, a gente vai ter um relacionamento muito maior a partir daí, tá? A gente pode conversar no WhatsApp, eu posso te ajudar no que você estiver precisando. É a forma que eu encontrei pra gente ter um relacionamento muito maior, tá bom? Então dito isso, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no meu site descontopassagensaéreas.com.br que é aí que eu coloco todas essas atualizações em tempo real pra vocês, tá bom? É só você encontrar a promoção, clicar pela data, tá? E eu aqui já deixei separadinho que a gente vai falar hoje sobre o Black Friday especial nordeste. Eu fiz uma seleção, né, de todas as passagens aéreas pra viajar pro nordeste. Eu sei que a maioria dos leitores aqui do Desconto Passagens Aéreas, muita gente, é o que eu mais recebo, tá? É o pessoal pedindo passagens aéreas baratas pro nordeste, certo? E muita gente também, eu tenho certeza que vai viajar, conhecer as belas praias do nordeste. Então vamos lá. Pra você participar dessa promoção aqui, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do YouTube pra acompanhar aqui comigo, tá bom? Essa promoção, ela é genérica, tá? Então ela tem a promoção da Gol, Azul e Latam, todas embutidas aqui, tá? Eu não coloquei a companhia aérea, mas são as três companhias aéreas que a gente tem essas passagens. Então basicamente, eu coloquei tudo, já fiz a seleção, pessoal. Você não vai achar em outro lugar. As passagens aéreas que estão promocionais pro nordeste estão aqui, você não precisa nem procurar. Então tem saindo de Recife, de São Paulo, do Rio, Brasília, Porto Alegre. Praticamente todas as capitais tem saindo voo, tá bom? Pra diversos lugares, como Ilhéus, Porto Seguro, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Salvador, Aracaju, Fortaleza. Muita gente tá me pedindo esses destinos e é por isso que eu fiz esse vídeo, tá? Tá tudo aí, tem os valores. Os valores eu já conferi, estão em conta, estão valendo a pena? Sim, tá? Muito a pena, pra falar a verdade. E pra você participar dessas promoções, você tem que clicar no clique aqui, tá? Que eu deixei aí na tela pra vocês, que eu já vou explicar. Lembrando que essas passagens aéreas, pessoal, são todas promoções de Black Friday. E a Black Friday acaba amanhã, que seria no domingo, tá? Dia 29, na parte da noite, às 7 horas da noite. 7 horas da noite já não vai ter nada pra vender, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo bem cedo, tá? Na faixa de 11, 10 horas, às 11 horas da manhã, é muito importante, é extremamente importante você ver. E se você achar alguma coisa que você se interessar, é interessante você comprar, porque as passagens aéreas estão cada vez ficando mais caras, tá bom? Pessoal, eu deixei aí pra vocês um link do ViajaNet, tá? Então, é muito simples, é muito fácil. É só você colocar aqui a sua origem, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, tem passagens aqui pra Aracaju com desconto legal, tá? Ou você pode vir aqui na parte de cima em Black Friday, tá? Que aqui você consegue ver ofertas quentes, consegue ver pela região. É bem interessante o site da ViajaNet. Eu, particularmente, gosto muito, mas é pra fazer buscas, tá, pessoal? Se você for comprar passagens aéreas, compre diretamente na companhia aérea, onde você vai fazer o voo. Isso aqui é só pra você fazer a busca, você pega o horário e a data aqui no ViajaNet e joga diretamente na companhia aérea, principalmente nessa data de promoções, né? Nessa data de Black Friday, é muito importante, e isso é um pulo no gato, você comprar passagens aéreas somente na companhia aérea oficial, tá bom? Então, pessoal, além disso, a gente tem as promoções que estão rolando, que é da Gol, da Latam e da Azul. Hoje eu fiz um compilado também, explicando, fazendo um panorama completo, e vai estar muito legal, vai estar no canal, é um vídeo que eu vou lançar hoje também. Então você pode acessar esse vídeo, tá? Eu vou até colocar aqui nos cards aqui pra você no YouTube, pra você se inteirar e ver o que tá acontecendo nessa Black Friday, que, na minha opinião, tá muito legal, tá muito boa, as companhias estão de parabéns aí. Não vou me alongar muito nesse vídeo, é só pra passar essa promoção especial do Nordeste mesmo, porque era uma coisa que tava precisando e muita gente tava pedindo, tá bom? Não deixe de comentar o que você acha, se você acha que realmente tá legal o preço, ou se continua caro, conta pra mim o que você acha, que a gente vai trocar uma ideia aí nos comentários do YouTube também, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal pra não perder promoções como essa, plantão da Black Friday e notícias em primeira mão de passagens aéreas. Não deixe também de se inscrever na minha lista VIP pra receber dicas exclusivas, é o segundo link aqui na descrição do YouTube, eu tenho certeza que você vai amar, e claro, a gente vai ter um relacionamento muito, muito maior a partir daí. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.